O trio de arbitragem de Pernambuco. Galvão, amigos da Globo, acontecendo com o Inter e Grêmio. Portugueses de São Paulo, Gama e Goiás, Botafogo e Fluminense. Rola a bola na Vila Belmiro, Atlético Paranense e Curitiba. E mais Juventude e Figueirense. É a primeira tentativa do Flamengo lá pela direita. Fechou a marcação por lá. São os primeiros segundos, os primeiros movimentos de Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Você está vendo aí o número 4, Valnei. Flamengo, além de tudo, Eric Faria joga com uma dupla de zagueiros. Reserva que não atuou junto sem nenhum montrosamento, não é isso? É a primeira vez que o André e o Valnei jogam juntos. E além disso, essa é a décima dupla de zagueiros diferentes escalada pelo técnico Evaristo de Macedo no campeonato. Ou seja, em 20 partidas, 10 duplas diferentes. Uma a cada duas rodadas. E o time do Santos também tem desfalques importantes por contusão e por suspensão. As informações do Santos com César Augusto. O ataque reserva do Santos. Problemas com o Alberto e com o Diego. Os dois de fora sendo substituídos aí. Mas a volta do Robinho. Esse jogador que está brigando pela bola agora. Bastante habilidoso. Um dos destaques. Sequei o Robinho. Um dos destaques do time do Santos. É a tentativa de ataque do Flamengo. Chega dura a marcação ali do preto. Marcação em cima do Liedson. Artilheiro do time do Flamengo. E quem sofre mais com a zagueira? O Flamengo com os zagueiros reservas que nunca jogaram juntos? Ou o Santos que perde dois jogadores de qualidade em um ataque titular? O Flamengo perde mais. O Flamengo está em uma situação mais difícil. Tentando sair da zona de rebaixamento. E sem a equipe titular. A dupla de área titular de zaga. É mais complicado. Aí vem a cobrança para a área. O Flamengo no ataque. Tentativa de Roberto lá pelo meio. O Santos tenta ligar o contra-ataque. O Robert. A jogada já foi paralisada ali. Marcada a falta em cima do Robert. Acabamos para dois minutos neste primeiro tempo no 0 a 0 de Santos e Flamengo na Vila Belmiro. Outro desfalque importante no Flamengo hoje é o Fábio Baiano que vem a ser o condutor da equipe. Está com uma lesão na coxa e por isso não joga. Aí o Santos tocando. Passamento a bola vai saindo pela linha de fundo. Chegou ali na marcação. Chegou firme na marcação o André. A marcação em cima do William. Em cima do lance o Wilson de Sousa Mendonça. Deixou a jogada a seguir. A bola foi pela linha de fundo. Aí a torcida do Santos. Sobe para fazer o corte de cabeça. André Luiz lá pelo meio. E aí a bola recuada com o goleiro Diego. Aí o Santos no ataque de novo. O Atilson chega para fazer o domínio. Mas já era marcada uma outra falta. Outra vez uma entrada do Valney. Em cima do William. O William fica no chão. Em cima a marcação do Wilson de Sousa Mendonça. Nenhuma dúvida, né, Heide? Chegou ali rachando. Nenhuma dúvida. Ele coloca no tornozelo do jogador adversário. Ele cai. Perfeito. Aí três minutos e trinta neste primeiro tempo. O Flamengo fica reclamando ali. O Wilson de Sousa Mendonça discute com o Atilson. Entra lá pelo meio. O André Gomes pede calma para o Atilson. Aí finalmente vai sendo armada ali a barreira do Flamengo. A preocupação do garoto Diego ali no gol do Flamengo. Robert vai para a cobrança. De perna esquerda ele bate bem. E a cobrança por cima do gol do Diego. A finalização do William bateu de perna à direita. Bateu forte, mas a bola subiu demais. Apenas tiro de meta para o Flamengo. Já vamos para quatro minutos. Chegando a quatro e trinta neste primeiro tempo. Acho que é um princípio de jogo que mostra mais ou menos a tendência, né, Casagrinho? O Santos indo para cima, tentando o resultado. E o Flamengo se segurando como pode. É o que o Santos vem fazendo sempre na Vila. Apesar de ter perdido na semana passada para a Portuguesa. Quando joga em casa, vai para cima, marca sob pressão. Sofre, né, com a falta do Diego e do Alberto. Mas mesmo com os jogadores que entraram em campo, a tendência do Santos é pressionar. Só que o time do Flamengo também é perigoso. Principalmente na velocidade no contra-ataque. Aí o Felipe Melo. Conta a puxar o Flamengo para frente. O Flamengo precisa desesperadamente dos três pontos neste jogo. Olha que a torcida do Flamengo tem uma ideia exata e enorme. A torcida do Flamengo em todo o Brasil. O Flamengo é o vigésimo segundo colocado neste momento. Pai Sandu e Flamengo têm 22 pontos. O Gama e o Botafogo também têm. O Botafogo está jogando com o Fluminense e o Gama contra o Goiás. O Flamengo leva vantagem nos critérios de desempate. Depois Paraná e Palmeiras fecham ali na lista dos últimos colocados. Paraná em penúltimo, Palmeiras em último. Com 20 pontos apenas conquistados. Um campeonato de extremo equilíbrio. Porque lá na frente São Paulo é o primeiro contra o Inter 7. Depois São Caetano, Corinthians, Juventude, Santos que tem 32. Atlético Mineiro, Vitória e Guarani. Para que você tenha uma ideia, a diferença do Guarani que é o oitavo colocado no momento para o Inter que é o décimo quinto colocado é de apenas três pontos. Se o Inter ganhar o Granal ele já pula para a lista dos oito. Se o Flamengo conseguir três pontos aqui, neste momento ele iria para a décima quinta posição. Saindo da vigésima segunda para a décima quinta posição. Todo mundo muito perto ali. O Santos, se conseguir a vitória, vai para a terceira posição. Mas se perder pode até ter ameaçado a sua posição entre os oito. O show do intervalo, depois você vê a classificação de todo mundo. Aí o Santos vai para o ataque. A tentativa de progressão do jogador do Santos e em cima do lance outra vez. Wilson de Sousa Mendonça. Marcando a falta, a Thirson reclama muito. Você vê a jogada do Renato, como ele botou de lado e imediatamente tomou a trombada do Evandro. Entrou com o corpo, com o braço e com o cotovelo ali, Wright. É, a falta foi claríssima e percebe-se nitidamente que a defesa do Flamengo está nervosa. É porque qualquer decisão do árbitro em faltas perto da área, eles começam a reclamar, vão em cima e cobram. Não é por aí. O capitão do Flamengo, a Thirson, ficando como o homem base da barreira. Santos sempre joga bem na vida do meu milho, apesar de ter vindo de derrota. Robert para a cobrança. Você ouviu aí o grito de... Aí o Emerson Leal, que também foi vítima. Das agressões lá em Belém, no Pará. O que a imagem mostrou deve ter sido parada, amigo. O jato de pimenta daquele nos olhos. Deve estar ardendo até agora. Aí vamos para 7h30 neste primeiro tempo. É bom deixar claro que o povo paraense não tem nada com isso. A torcida do Paissandu sempre faz um belíssimo espetáculo nos jogos lá em Belém do Pará. O que é um absurdo é a atitude de violência desnecessária dos policiais que estavam em campo. Principalmente daquele que agrediu de forma covarde e criminosa o zagueiro preto. Aí o Atíson vai para a cobrança. Tem bola para a área. Lá pelo meio sobe para tirar de cabeça o André Luiz. Insiste o Flamengo. Zé Carlos briga pela bola. Chegou rasgando ali atrás o Maurinho. Esse é o Maurinho número 2. Alissando, perdão. Maurinho é o lateral do time dos Santos. E aí quem vem voltando é o André Gomes. Lateral para o Santos. Tem um caldeirão ali da Vila Belmiro, a Vila Famosa. Sempre empurrando o Santos para frente. O Santos vem de derrota, eu repito, mas nos últimos 22 jogos na Vila Belmiro perdeu apenas dois. O Santos tentando chegar. Era a vez do Robinho. Um jogador de muita habilidade. Que começou jogando fácil no Campeonato Brasileiro. Tem um gol já, hein? Cadê? Vamos ver. Um para o Figueirense, zero para o Juventude. Essa coisa do equilíbrio que eu estou dizendo. Com esse gol, se nós consideramos esse resultado de momento, o Figueirense sai de 27 para 30 pontos. Vai se igualar o Atlético Mineiro, que está na sexta posição. Tem muita coisa para acontecer ainda nessas últimas 5, 6 rodadas. Ninguém sabe, aliás, de verdade, quantas rodadas restam. Porque um time tem 20 jogos, outro tem 18, outro 19. Aí o Santos, tentativa de tabela do Robert. Chegou o Valnei para fazer o corte. O amigo tenta sair ali atrás, o Santos sufoca na marcação através do Robert. O capitão Paulo Almeida toca de lado. Esse é o Léo. Na frente do Alessandro, ele busca jogo aqui. Com o Robinho, lá vai ele na habilidade. Impressionante a habilidade que ele tem. Buscando a linha de fundo, olha o cruzamento. Sai para fazer a defesa do Diego. Diz que ele jogava muito mais fácil no começo do campeonato. Talvez os adversários não soubessem direito quem era o Diego. Agora ele pega e apanha, pega e apanha. Ele é muito habilidoso, muito rápido. Ele ponta sempre em direção ao gol. Vai para cima, encara o adversário. E quem não conhecia ele no início do campeonato, sofreu bastante. Tenho certeza que quem começou o campeonato marcando o Robinho deve ter tomado um show. Hoje não, os jogadores que foram mais espertos chegam até junto, mais duro para evitar esse tipo de jogado. Tem sempre dois ou três ali na marcação. Também o Alessandro, puxa o Flamengo à frente. Iranildo, falta em cima dele. Chegou o Wilson de Sousa Mendonça para marcar a falta. Se irrita ali o Iranildo e tem mais gol. Rodada importantíssima, aliás, todas elas são importantes. Um para o Goiás, zero para o Gama. O Goiás vai espantando o fantasma da desclassificação. Veja só, nesse momento o Goiás estava na 17ª posição. Se o resultado for esse, parte para a 13ª posição. Sabe quem fez o gol? O Túlio. Mas não é aquele Túlio, não. É um Túlio volante esse, hein? Pensou que o Túlio fez história lá no Goiás, depois saiu. Passou por tantos times. Foi campeão brasileiro pelo Botafogo, mas foi gol do Túlio, do Goiás, mas não é aquele Túlio. Aí o Alessandro. Acabala o time do Flamengo. Valnei. Recuo para o Diego. Bate para frente de qualquer maneira. Já passando dos 11 minutos, primeiro tempo 0 a 0. Evandro chega por lá. Puxa mais atrás para o Valnei. Já vai para cima dele o William. Bateu de qualquer maneira para o meio. E dominou por lá foi o Renato. Flamengo recupera a tentativa do Atilson. Chegou o André Luiz, tirou de lado. Jogo muito brigado. Os dois times ainda não acharam o ritmo ideal para buscar o espaço. 12 minutos. Falta cobrança em dois lances a favor do Santos. Hoje, depois de esperança, o humor rola solto no Zorra Total. Já já nós vamos ver como será que o torcedor está pensando. Porque hoje, como o jogo passa praticamente para todo o Brasil, mas para a torcida do Flamengo no Rio de Janeiro, para a torcida do Santos em São Paulo, menos na cidade de Santos, o que será que o torcedor está pensando e opinando através da internet, na página de futebol da Globo? Quem será o favorito? Já já vocês vão ver a opinião dos torcedores. André batendo para frente. Liedson tentou fechar por lá, o corte foi feito. A bola passa pelo Atilson. Vai aparecer ali atrás o Evandro, tentando organizar o time do Flamengo. Robert chega na marcação. Iranildo veio buscar. Apertou em cima dele a marcação. No time do Santos, aquele que conseguiu era o Renato. E aí o capitão Atilson para a cobrança do lateral. Iranildo tome marcação do time do Santos. O Leão bota a garotada para marcar, ele não dá espaço para o Flamengo. Se deu bem o Liedson. A Atilson, tentativa de devolução, a bola desviada, se esforça. O André Luiz para evitar a saída pela linha de fundo. Evita o escanteio e sede lateral para o time do Flamengo. Esse que você está vendo aí é o Zé Carlos. Liedson veio buscar. Artilheiro do time do Flamengo. Briga pela bola, comete a falta. Em cima do lance, marcou Wilson de Souza Mendoza. Tem gol! Atlético Paranaense, no Atletiba, lá na Arena da Baixada. O Atlético que começou... Muito forte, nesse momento. O Atlético seria o décimo sétimo colocado no início da rodada. Agora, se permanecer esse resultado, vai para a décima terceira posição. Sempre que está saindo o resultado aí, você está vendo atualizado ali a posição. Apenas eu estava explicando que o Atlético, no princípio da rodada, décimo sétimo colocado. Diego bate para frente. Sobe, escora de cabeça, André Luiz. Outra vez, a sobra é com ele mesmo. Sai jogando com o Léo. Bom lateral do Santos. Encarna a marcação, deixa mais atrás para Robinho. Aparece o Paulo Almeida, tocou na área. O Willian abriu o espaço, bateu em cima do Valnei. Tirou mais forte o time do Santos. Vamos para 15 minutos primeiro, o tempo 0x0. Olha o Flamengo, Lietz, ele é perigoso. Botou na frente, insistiu na briga pela bola. Rasgou de qualquer maneira, André Luiz e tirou de lá. Que resta de talento, me parece, casa grande. Esse time do Flamengo é mesmo o Atilson na lateral e esse Liedson ali na frente. O resto, só jogador para ocupar espaço. É, a comparação é muito difícil fazer na equipe do Flamengo, né? Nós temos sempre aquela imagem de Zico, Júnior, grandes times. Realmente, esse time do Flamengo é muito abaixo. E de nome mesmo, jogador já de qualidade, formado, já tem um certo respeito. Só o Atilson, mesmo o Liedson que vem fazendo gols, vem adquirindo essa condição de respeito. Os jogadores, os outros jogadores, tem que demonstrar ainda durante o campeonato. Quer dizer, está terminando, né? Talvez não dê tempo, né? Talvez tenham que mostrar na segunda divisão. O Flamengo é muito grande. E muito importante para passar uma fase tão longa, tão ruim assim. Mas talvez seja o exemplo das más administrações dos times do futebol brasileiro. Uma má administração atrás da outra. Acabam levando o Flamengo a essa situação de desespero. Pelo segundo ano consecutivo. Ano passado, o Flamengo só se livrou do rebaixamento na última rodada, quando venceu o Palmeiras. Aí o capitão, Paulo Almeida, puxa mais atrás para o André Luiz. Escola de cabeça lá pelo meio, o André Gomes. Aí parte o time do Flamengo. Este é Felipe Belo. Liedson, bom jogador, bate em cima do André Luiz. Briga da bola ali pelo meio. Habilidade, toque de categoria do Robinho. Santos tenta partir aqui pela esquerda, o corte foi feito. Chega o Alessandro. Recupera bem a posse de bola. Abre aqui pela direita. Parte o Zé Carlos. Tentativa de devolução com o Alessandro no meio. O Santos já recupera. André Luiz. Aí o Léo. Dois na marcação em cima dele. Sobra do Flamengo lá pelo meio. André Gomes. A Tirson aparece lá pela esquerda. Puxou o cruzamento, subiu. A defesa do Santos para tirar de cabeça. O Cistro Flamengo no ataque. André Gomes de novo. E falta em cima dele. Aos 17 minutos, uma falta mais dura, uma chegada mais dura. O jogador do Santos pede desculpas ali. E o Wilson de Souza Mendonça estava em cima para marcar. O Galvão, esse lance é um lance interessante. Porque o jogador do Flamengo se projeta em direção ao jogador santista. Aí não houve um... Não, a coisa foi agora. Nesse momento, ó. A falta do Robert foi normal. Chegou, o jogador do Santos chegou ali e deu um biquinho. Por isso que ele estava pedindo desculpas, olha. Ele deu um bico para tocar a bola e atingiu o rosto do jogador do Flamengo. Eu não senti dolo. Foi o Robinho. É, o Robinho. Eu não senti dolo. Aquele negócio do jogador cai, faz o movimento. Ele vem no caminho e, no momento que ele gira, toca. Agora, eu não achei que tinha sido falta do Robert. O jogador do Flamengo se joga em direção ao Robert. Que aí não tem como escapar e o derruba. Veio que o Robinho ficou preocupado. Imediatamente foi ali pedir desculpas. Olha o Santos chegando. Aí no gol, Diego, para fazer a defesa. Alessandro. Sobe, não acha nada o Evandro. A sobra do Valdei. Vamos ver então a opinião dos torcedores. Quem é que é favorito para esse jogo aí? Santos, dono da casa ou o Flamengo? Que joga aí o desespero. O fantasma da desclassificação. Depois do ataque do Santos, que vem aí com o Robert. Tentou a devolução com o Robinho. E insistiu. Ainda Robert partia pelo meio. O William, outra vez, fecha a defesa do Flamengo para fazer o corte. E é a vez do Flamengo tentar o contra-ataque. Com o Atirson lá pela esquerda. Chega por lá o Paulo Almeida. Dá conta do recado. Bate na bola. Lateral para o Flamengo aí. O banco de reservas do Flamengo ali atrás. E o Wilson de Sousa Mendonça marcando mais uma vez a falta. Olha o que é em cima do Lies. Vamos ver a opinião então dos torcedores votando através da internet. 41 Santos, 14 empates e 45 Flamengo no caso da grande. Apesar do Flamengo que está mal, não ganhar 26 anos na Vila Belmira, a torcida do Flamengo continua sendo o grande patrimônio do time. Qualquer votação que tenha com a participação da equipe do Flamengo, o time vai ter vantagem. Aí a preocupação ali do André Luiz ali pelo meio. Lançamento para a área, subiu o goleiro Júlio Sérgio, não achou, não vale o toque, não vale mais nada. Por consequência não vale o xeria, o gol do Liedson. Porque o Atro já marcava a falta, marcava impedimento. O que que ele deu aí, Wright? Ele marcou o impedimento que aconteceu e se não tivesse marcado, a falta também teria acontecido em função do braço do jogador do Flamengo tirar o goleiro Júlio César do lugar. Quer dizer, sobraram irregularidades ali. Sobraram, 2 e 1. Podia escolher o que quisesse. Por atacado aí, vale tudo. Passamos dos 20 minutos. 0 a 0, Santos e Flamengo na Vila Famosa, na Vila Belmiro. Na Vila do Pelé. Aí vem o Santos de novo, Robinho. Léo partiu pela esquerda, fez o toque com o Léo lá, vem cruzamento, bola para a área. Fechou para cortar o André, meteu pela linha de fundo a escanteio. Hoje, depois do Supercine, Sergio Grossman e seus convidados vão agitar sua noite até altas horas. Sempre um programa interessante, inteligente. É a plateia mais participativa. É muito gostoso participar do programa do Sergio Grossman. Caiu o Robert, joga para a área. Quando lá sobe, levando para cortar, batida, a bola sai à esquerda do gol do Diego. Fica caído, sentindo ali o jogador do Santos. E passou susto o time do Flamengo. Globo, a gente se vê por aqui. Em Bratel, planos e tarifas, economia o ano todo. Aí vai voltando o jogador do Santos. Pelo meio toque do Felipe Melo. A bola chega para o Alessandro. Lá vem o Flamengo de novo. Aí o Felipe Melo. André Luiz para cima dele, ele fica no chão, não houve absolutamente nada. Robert, quem sai com a bola dominada. Sempre muito habilidoso na cara de esquerda. Olha o Robinho. Tocou na bola e recebeu a pancada do André. Cartão vermelho. Não teve amarelo, não teve advertência, não teve nada. Na habilidade do jogador do Santos, na violência do jogador do Flamengo. De imediato, o Wilson de Souza Mendonça mostra o cartão vermelho para ele. O artista reclama, o time inteiro do Flamengo reclama. Ele não quer saber das costas ali para o artista, o capitão do Flamengo, José Roberto Reit. Perfeita a expulsão. O jogador do Flamengo, o André, vai intencionalmente. Olha lá, ele toca a bola, olha lá. Ele vai com o pé direito por cima. Se pega o pé do jogador do Santos, Robinho, travado, quebra. Perfeito o árbitro. Esse é um exemplo para os árbitros do Brasil. Perfeito, excelente. Expulsão justa. E o torcedor vibra ali como se fosse um gol, né? A expulsão torcida é um barato. Agora, olha, agora mexeram ali com o Wilson de Souza Mendonça. Ele estava tranquilo. Foi o próprio André. Que veio para cima dele reclamar. Expulsão, repito, justíssima. Olha, a entrada é maldosa. Porque, Casagrande, você deve ter recebido várias entradas duras. Mas olha só. Ele vem... O pé não passa nem perto da bola. Ele foi no alto. Pode perceber que o pé do jogador do Flamengo vai no alto. Olha, no meio do tornozelo do jogador do Santos. Se está com o pé apoiado, como o Raik falou, quebra a perna do Robinho tranquilamente. Ele nem pensou em chegar na bola. Ele pensou em fazer a falta para intimidar o Robinho. Eu acho que a expulsão foi justa. O Robinho, ele pisa com o pé direito na bola. E o jogador do Flamengo entra com a sola no tornozelo esquerdo dele. Ele não visou a bola em momento nenhum. Isso é que o jogador tem que ter uma punição dura. Aí é que eu não consigo entender direito o Tribunal de Justiça do Esportivo. Porque o jogador, se ele reclamar, se ele falar coisa que não deve, ele tem uma punição grande. Aí faz uma entrada dessa. O tratamento me parece desequilibrado. Esse tipo de atitude é que tem que receber uma punição séria. 24 minutos. Zero a zero. Aumenta o drama do Flamengo. Fica com 10 jogadores. Depois, na justa expulsão do André. Parte o Atirson. E para piorar a situação do Flamengo, o técnico Evaristo de Macedo não tem mais zagueiros hoje aqui em Santos. Tem quatro fora do time. Ele vai pôr em campo o Anderson Gilson, que é apoiador, que é volante. E vai improvisá-lo, possivelmente, na zaga. É difícil a situação do Evaristo de Macedo, com toda a capacidade, com toda a experiência. Aí o Atirson. Excepcional jogador de futebol. Sofrendo aí também com esse momento do Flamengo, quando sofre toda a torcida rubro-negra. A nação rubro-negra, como é chamada a torcida do Flamengo. Lá pelo meio, o Preto é quem faz o corte. Valente, o Flamengo vai pra cima. Preto corta de qualquer maneira. Aí Robinho recebe. Escorregou. Agora não houve nada. Ele levou vantagem no lance. Insiste o Robinho. Fecha em cima dele o Evandro. Recupera a posse de bola. O jogo fica mais dramático. Saiu lá de trás o goleiro Júlio Sérgio. Ele sai, faz o corte e parte ali pra cima do Bandeirinha, reclamando da marcação. Tá aí o Evaristo. Grande Evaristo de Macedo. Um dos grandes craques da história do futebol brasileiro. Jogador que, por exemplo, conseguiu ser ídolo no Barcelona e no Real Madrid. Robinho. Toca pro meio. Agora o Santos chegando. O Willian bateu. Gol! É do Santos! Robinho no toque esperto pra Willian. Willian recebe. Olha, bate. Não dá nenhuma chance de defesa pro Diego. E aí é o que o André arrumou pro time do Flamengo. O gol saiu exatamente onde ele deveria estar. O Flamengo ainda não teve tempo de fazer a alteração. Não tem sequer um zagueiro na reserva, o Evaristo de Macedo. Então tá aí o André. O que ele arrumou pro time dele. Fica com 10 o Flamengo, o caso. Mas ele tomou o gol aonde ele deveria estar. Atirson. Vem o Flamengo. Pra frente. Tentando dar o troco. Enfiou pro Lietzson. Subiu a bandeira pra marcar o impedimento do jogador do Flamengo. Essa situação era difícil do Flamengo no início do jogo. Agora é pior ainda, né? A equipe não é boa. O Santos é superior. Joga com uma classificação. Joga pra chegar aí dos primeiros, né? Tem um jogador a menos no Flamengo. Exatamente onde aconteceu a jogada. Tem um jogador a menos pra marcar. Já o Robinho, que é muito inteligente, muito rápido, habilidoso, deu um toque fantástico pro Willian finalizar. Quer dizer, o Santos se pressionar, tem tudo pra ganhar e ganhar com uma goleada. Aí lá vem o Santos, segundo o ataque. Passe mal feito. Aparece o Evandro pra cortar. 27 minutos. Um para o Santos, zero pro Flamengo. Insiste o Santos. Briga pela posse de bola. Chega com vontade o Felipe Melo. Mais do que nunca, qualquer que seja o resultado desse jogo, o Flamengo vai precisar da torcida. Na próxima quarta-feira. Porque vai receber o Corinthians do Maracanã. Vai ser um jogo absolutamente de vida ou morte pro time do Flamengo na próxima quarta-feira no Maracanã. Tem uma dúvida que a torcida do Flamengo vai responder. Vai lá apoiar. Não tem má administração na torcida, não. Aí a bola batida pro gol. Soltou, bateu roupa por ali o Diego. Passa a sufoco com o Flamengo. Chega Valdem pra fazer o domínio. Aí o Matirson. Sai pelo meio, deixando dois pra trás. Falta aí em cima dele. Ele fica pedindo o cartão e vai arrumar um jeito de ser expulso o Matirson. Cartão amarelo. Pro Elano. E só o Atilson continua reclamando assim, vai ser expulso o Matirson. É, é desnecessário. Porque isso é sintoma de que a equipe tá nervosa. É natural a situação que o Flamengo vive. A entrada por trás foi uma entrada de cartão amarelo. Ele faz a falta. Ele não foi. E realmente... A Joia, vamos acompanhar. Ele vai com a perna. Uma entrada de cartão amarelo. O Atilson reclamou. Me parece que também recebeu o cartão amarelo o Atilson. Mas isso é em função do sistema nervoso da equipe. E cartão amarelo é uma preocupação do Leão. Pagando Juventude lá em Caxias do Sul. E o São Paulo faz 1x0 em cima da Portuguesa. O São Paulo que é líder com 37 pontos. Mais 1x0. O time do São Paulo. Flamengo mexeu. 29 minutos desse primeiro tempo. Lobo a gente se vê por aqui. Itaú Card. Só ele tem o Itaú de vantagens. E o Rogério fez de falta. O goleiro artilheiro. Fazia muito tempo que ele não fazia nenhum gol de falta. O Rogério fez de falta. Será vendo o som do intervalo. É o lançamento pra frente. O Robinho recebe pelo meio. Bateu! Teve a chance do segundo gol. Diego Caibain pra fazer a defesa. Galvão. O Santos outra vez. O Diego saindo pra fazer a defesa. Passando dos 30 minutos. Fica no chão ali o Renato. E aí vem o Santos outra vez pela direita. Paulinho tentando partir pro ataque. Uma entrada mais dura em cima do William. O autor do gol do Santos fica ali no chão. Veja como chegou calçando o Valnei. Chegou empurrando também. Ele pegou a falta. Ele pegou bem em cima. Correta a marcação. Sem dúvida nenhuma. E o jogador do Santos tá dando uma certa valorizada. Até tentando buscar mais. Olha lá. Você vê que é um empurrão. E o Elano se joga. Força o nosso passado. Até pra provocar o cartão vermelho. É, não teve nada de mais ali. Tranquilo. Nada a não ser uma marcação de fora. Continua no chão. Ali o jogador do Santos. Globo, a gente se vê por aqui. Pepsi Twist. Pepsi com toque de limão. Descubra. César Augusto e o Eric Farias continuam acompanhando tudo acontecendo ali. Com o Santos e com o Flamengo. E olha. Não enfeitou o Willa não, viu? Ele deve ter sentido alguma coisa na entrada ali. Ele sentiu uma pancada. O Elano, perdão. Entrou o Anderson Gil. O que acontece é que sai do Anamaca em função do árbitro que mandava o atendimento médico. E sai e lá fora se recupera ou volta imediatamente. Aí a cobrança do Valda acaba lá. Tocou! Do Zagueiro e caiu lá dentro. Gol! É... 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 É do Santos! Robert número 10. Aos 32 minutos a bola tocou na barreira e matou o goleiro Diego. E outra vez vai pra cima o time do Flamengo tentando se recuperar e vai dando pita e aconteceu o que o Casagrande já vem falando há algum tempo. Aquela fragilidade do time do Flamengo e depois da expulsão do André pode até chegar a uma vitória por goleada do time do Santos. E vai que vai fazendo o papel dele, né, Casagrande? Lógico, o Santos tá jogando pela classificação, joga em casa. Se não brincar, um dos defeitos do Santos, um time jovem, muito técnico, às vezes quando ele sente a fragilidade do adversário, eles brincam muito, né? E acabam complicando o jogo. Se jogar sério, se o Leão conseguir controlar essa... Essa... Falta de concentração que a equipe tem às vezes, consegue golear com tranquilidade. Aí o Adinho joga. Aí o Leão. Tá mais sossegado, né? Pelo menos dá pinta, ele tá mais sossegado ali. É a única... Falha. A única reclamação do Leão aqui é em relação ao posicionamento da defesa do Santos até agora. Ele quer que a defesa se adiante um pouquinho, marque mais perto do meio campo. E o Robich na comemoração, beijando ali, ele anta a família dele, tá aqui, o filinho, inclusive, entrou com o time em campo. É, bola batida, desviada, caiu o Júlio Sérgio pra fazer a defesa. Bom goleiro do Santos. E tem gol por aí, hein? Ó, pra complicar mais a vida do Flamengo, o Botafogo faz 1 a 0. Galeano de pênalti. 1 para o Botafogo, 0 pro Fluminense. Nesse momento o Botafogo sobe pra 18ª posição, o Fluminense permanece em 17ª. E neste momento, a partir de agora, com esse resultado, o Flamengo tá caindo. Aí vem o Santos, bola batida pro gol. Soltou o Diego. Voltou na bola, ainda há tempo de evitar o que seria o terceiro gol do Santos. 34 minutos. Olha como cai ali o goleiro do Flamengo, a bola se escapuliu. Mas ele teve ali agilidade pra chegar dividido com o Willian. E ainda salvar o time do Flamengo. Zé Carlos faz a virada de jogo. Busca o trabalho com o Alessandro aqui pela direita. Percebe? Aí o André Gomes. Bota na frente e chega o André Luiz. Falando aí da situação do Flamengo mais complicada ainda com esse gol do Botafogo. Olha, nesse momento, olha só a zona de rebaixamento. O Vasco, 23 para saindo do 22, Flamengo, Gama, Paraná e Palmeiras. Que coisa, hein? Flamengo e Palmeiras, nesse momento, seriam rebaixados pra segunda divisão. E aí, vamos ver. Cartão amarelo. O André Luiz fica falando ali um monte também. Pro juiz e o cartão amarelo pro lateral esquerdo. Pro Léo. Entrou rasgando ali, Wright. É, entrou rasgando. Uma entrada dura. Eu acho que tá de bom tamanho esse número de faltas que a equipe do Santos tá fazendo nessas circunstâncias. Já segunda. Uma entrada de cartão amarelo. Eu acho que o Álvaro agora também tem que pensar no vermelhinho. Numa entrada semelhante pra um outro jogador. Mesmo que não tenha amarelo. Aí o Atilson vai pra cobrança. Tenta botar pressão. O time do Flamengo. 2 a 0. O Santos aos 36 minutos. A bola de viada vai pela linha de fundo. É escanteio pro Flamengo lá pela direita do ataque. Atilson vai pra cobrança. Robert, o autor do segundo gol, foi chamado ali. Tá vendo a movimentação aí do Robert? Ele sai da área que é pra puxar o contra-ataque. Deve ter sido a instrução do Leão. Aí o Atilson. Mate muito forte na bola. Ela gira, vai lá. Pela linha de fundo. O César Augusto agora há pouco falava do Robert beijando ali a aliança. Dedicando o gol. Já havia... Iria dedicar o gol ao filho. Ao filhinho dele aí, ó. Vestido ali com a camisa do Santos. Olha que gracinha. Feliz da vida ali vendo o pai em campo. E deve estar super contente com o gol que o pai marcou. Aí o Léo. Galvão. Diga. Só pra informar que o Anderson Gilson, número 13, entrou no lugar do Iranildo. E o André Gomes agora tá jogando de zagueiro. Anderson Gilson. Foi a única alteração que podia fazer. O Evaristo de Macedo pra corrigir ali. Ele veio pro meio-campo. Olha só, subiu o pé do jogador do Flamengo. Tentativa de cruzamento. A bola bateu no braço do Valneto. O Cida pediu o pênalti. O Wilson mandou seguir. Ficou fora de campo o jogador do Santos. E o Wright explica tudo o que aconteceu aí. O que aconteceu é que essa jogada é uma jogada irregular, né? Que é a famosa bicicleta. Que não toca na bola. O jogador do Flamengo poderia arrumar um tiro livre indireto dentro da área contra a sua equipe. A coisa já não tá lá. Não tem como tocar essa jogada sem cometer jogo perigoso. A bola sobrou e o árbitro optou pela vantagem. O que a torcida reclamou mesmo foi que depois... Na vantagem, no cruzamento, a bola teria batido no braço do jogador do Flamengo. E aí falta que favoreça o Flamengo. Vamos já pra 38 minutos. Alessandro recebe aqui pela direita. Aí o Alessandro. A marcação vem em cima dele com o Léo. Robinho. Foi pra cima da marcação ali do Evandro. O lançamento do Paulo Almeida. Dois jogadores do Santos. Os dois se atrapalham. A bola passa. Esse lance aí, ó. O jogador cai, você vê que ele cai com o braço pra cima. Ele já vem com o braço pra cima. Não tem intenção de levá-lo em direção à bola. Bola na mão. Nada a marcar, na minha opinião. Aí, falou o José Roberto Reit, que tá indo pra Zürich. Essa semana agora. Ele faz parte da comissão de futebol da FIFA. E vai levando um trabalho com vídeo, tudo. Uma ideia que ele vai lançar agora. Pra que os jogos sejam dirigidos por um ato e quatro bandeirinhas. Quatro auxiliares. Se houver essa mudança importante no futebol, o autor dela tá aqui do nosso lado, o Casagrande. E o Reit que diz que quatro bandeirinhas vão funcionar melhor do que dois. É uma tentativa. Se tiver qualidade nas bandeirinhas, vai ser bom. Se não tiver, vai ser uma atrapalhação da nada. Pode botar meia dúzia que não resolve. Um a cada metro, não resolve. Aí, Flamengo, alguma chance de passar esse projeto seu, Reit? Isso é um estudo que vai ser apresentado à comissão do futebol. A qual fazem parte do Pelé, mais pra timida, que gosta, um monte de gente. E a FIFA vai avaliar, coloca em teste e daqui a três, quatro anos, de repente, aprova. Espero que aprova, porque é uma solução viável e razoável. É, a bola escapou pela linha de lado, apenas lateral pro Flamengo Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas. Todo mundo usa, recusa imitações. Aí o Santos chegando de novo, a chance do terceiro gol. Robinho bateu! Tocou pro gol, Robinho olhou pra ver se o juiz ia marcar impedimento. Gol! É do Santos! É do Santos! Robinho número 7. Aos 40 minutos do primeiro tempo. Três para o Santos, zero para o Flamengo. E me pareceu, Raik, posição absolutamente normal. Perfeito! O Robinho estava atrás da linha da bola, que é o que interessa. A jogada é legal em todos os aspectos, desde o início do lançamento. Perfeito! Galvão! Liga, César! Na comemoração, ele foi até o Preto, o zagueiro Preto. Deu um beijo na cabeça do Preto, exatamente no corte ali do Preto. No decorrente daquele golpe de cacetete que ele levou no jogo contra o País Sandu. Foi a dedicação ali do Robinho na comemoração. Três para o Santos, zero para o Flamengo. Primeiro tempo ainda. Sobra o time do Santos em campo. Vive um drama o time do Flamengo. Imagine o drama da torcida do Flamengo. Olha o cruzamento. Preto chega ali pelo meio pra fazer o corte. E tem mais gol por aí. É o Fluminense que chega ao empate. E o Botafogo volta então para a vigésima primeira posição. O Fluminense sobe para a décima sexta posição. A portuguesa empata. O São Paulo permanece em primeira. A portuguesa na décima quinta posição. Todas as alternativas para você aí. Gol a gol. Daqui a pouquinho no chão de intervalo, todos os gols. Em primeiro tempo das partidas, desta rodada importantíssima. No Campeonato Brasileiro. E já vai perdendo de 3 a 0 o Flamengo. Vitória tranquila por enquanto do Santos na Vila Belmiro. Aí o Felipe Melo. Girou bem ali. Na frente do Renato. Tentou o ataque pelo meio. Insistiu o Felipe. Tocou de lado. Aí Zé Carlos arriscou. Bateu para o gol. Saiu à esquerda do gol. Apenas tiro de meta. Globo. A gente se vê por aqui. Brahma. Refresca até pensamento. Faz a grande. Faz festa a torcida do Santos com toda a razão. Toda a razão. E eu gosto sempre de medir bem as palavras. Provavelmente quando vai se falar de uma equipe como o Flamengo. Mas é muito fraco. É muito fraca essa equipe do Flamengo. O Flamengo fez um péssimo trabalho de administração nos últimos anos. E também muito mal em formar essa equipe para disputar o Campeonato Brasileiro. E hoje, incrível. Antes todo mundo queria ir para o Flamengo. E os jogadores se recusam a ir para o Flamengo. Antigamente você até ligava. Eu cheguei a ligar uma vez para o Leandro e para o Moussa. Que eram meus amigos. Estava saindo do Corinthians. E falei que você não queria ser trovante no Flamengo. Estava disponível. Queria ir para lá. Hoje os jogadores não querem ir para o Flamengo. É uma coisa absurda. E que absolutamente não merece o torcedor do Flamengo. As tradições do Flamengo. A importância do Flamengo no futebol brasileiro. Está com o presidente novo. A diretoria nova. Vamos ver o que acontece. Aí Robert. A bola vai direto pela linha de fundo. Apenas tiram de meta. 3 para o Santos. 0 para o Flamengo. Daqui a pouquinho o show do intervalo para você. Aí você está vendo a repetição. Do gol quando o Robinho toca. Disse bem o Heitzer. Ele estava atrás da linha da bola. Então não há impedimento. E aí a homenagem que ele faz ali ao preto. Ele aí vem os outros jogadores. Solidariedade dos jogadores do Santos. É uma agressão que o Preto recebeu no jogo contra o Paysandu. O policial. A agressão. Covarde. E recebeu o Preto no jogo lá em Belém. No Pará que volta e repetir a torcida do Paysandu. Não tem nada a ver com isso. Aí vem o Santos. De novo para o ataque. Chegou firme na bola. De qualquer maneira. No desespero. O André Gomes tira ali de trás. Insiste o Santos. E vem outra vez para o ataque. 3 a 0. O Santos 44 do primeiro tempo. Chega batendo firme. Progou. Mas batendo longe do gol. Paulo Almeida. Apenas tiro de meta. Para o time do Flamengo. Para reforçar as suas palavras. Galvão é do Casagrande. Essa semana o Zico foi entrevistado. E perguntado sobre a crise do time do Flamengo. O maior ídolo do Flamengo disse assim. Time. O Flamengo por um acaso tem um time. É o Zico. Hoje é técnico da seleção do Japão. Estreou com um empate contra a Jamaica. A definição do Zico. O Flamengo não tem um time. O Flamengo tem. Uma história. Uma tradição. Uma camisa. Mas tem um time muito fraco. Aí o cruzamento e bola para a área. Alessandro sai por ali. O Alessandro chega em cima dele. O Robinho. A bola escapuliu. Foi pela linha de fundo. O Zé Roberto Reit. A arbitragem do Wilson de Souza Mendoza nesse primeiro tempo. Já teve expulsão. Alguns lances complicados. Mas está sempre firme ali. Está sempre firme em cima. Aquilo que nós chamamos redenção dele. Diz assim um ano para cá. Muito bem. E o Flamengo deve agradecer parte disso aí. O André com a expulsão irresponsável. Que ele provocou. Atingindo o jogador Robinho do Santos. E o árbitro muito bem. Já passamos aí dos 45. 3 para o Santos. 0 para o Flamengo. Já já um show do intervalo para você. Insiste no ataque ao time do Santos. Aí o Robert. Aí lançamento para a área. Subiu lá pelo meio para tirar de cabeça o Balnei. Luta desesperadamente ali no meio o Atilson. Ele joga na esquerda. Joga no meio. Joga de todos os lados. Reclama da arbitragem. Se esforça. E dá para perceber, né? Casagrande ali. Até um certo desânimo. Dá um balançar de cabeça ali. Do Atilson dizendo assim. Que coisa é essa? É um desânimo total do Atilson. Ele está lutando muito. Joga de um lado. Joga do outro. Mas é muito difícil o jogador sozinho fazer festa. Aí ergue o braço. Wilson de Sousa Mendonça. Final do primeiro tempo. 3 para o Santos. 0 para o Flamengo. César Augusto. Eric Faria. Aí os primeiros movimentos desse segundo tempo. O Santos já parte para o ataque. A tentativa do William. Ao torno do primeiro gol. Ele vai pela linha de fundo. Ele bola tudo. Fica reclamando ali. Não marcação de falta. O César Augusto tem a informação. Perguntar se o Santos mexeu alguma coisa. Parece que mexeu para esse segundo tempo, né? Uma troca opção do Leão. Saiu o Preto para a entrada do Bernardi. Isso porque o Preto levou um cartão amarelo no primeiro tempo. Como zagueiro. O Leão ficou preocupado. E resolveu trocar. Preto saindo para a entrada do Bernardi. A vantagem está ganhando por 3 a 0, né? O Leão pode ter lá. Às vezes a forma. Um pouco complicada de se portar. Reclama demais. Às vezes excessivamente autoritário. Às vezes excessivamente arrogante. Mas é um técnico competente. Competente. Principalmente agora. Está bem melhor. Ele vem amadurecendo. Sempre fez bons trabalhos. Mas dessa vez no Santos ele está fazendo um excelente trabalho. Não teve problema algum com ninguém até o momento. Quer dizer, já é uma grande vantagem. Pode ser que a passagem dele pela seleção brasileira tenha sido também benéfica. Foi sempre um grande goleiro. Excepcional. Os melhores e principais da história do futebol brasileiro. E está aí fazendo um belíssimo trabalho no time do Santos. Continua o zagueiro que tinha o cartão. Colocou o reserva. Está ganhando de 3 a 0. Lá vem o André Luiz para a cobrança. Pancada na perna direita. Joga longe do gol. Joga ali na galera. Atrás do gol defendido pelo Diego. Segue a vantagem de 3 gols do time do Santos. E o Flamengo mexeu alguma coisa para o segundo tempo. Além daquela alteração. Entrada do Anderson Gilson. No lugar do Irani ou do Eric Farias? Ou ficou só na conversa mesmo? O Evaristo de Macedo. Ficou só na conversa mesmo. E o Atcherson parece que adivinhou o que o Evaristo falaria no intervalo. Segundo o Zé Carlos com quem eu conversei. Ele falou para o time do Flamengo ficar atrás. Atacar só na boa. Porque o saldo de gols pode ser importante mais na frente. Numa definição de rebaixamento. Você vê que está trabalhando com praticidade o Evaristo. E também é o outro que não merecia essa situação não. Um técnico que já dirigiu a seleção brasileira. Que levou o Bahia ao título brasileiro. Um homem extremamente competente. Como jogador de futebol. Como atacante. E um técnico também. De competência reconhecida. Aí vem o Flamengo para o ataque. Sérgio Guilhos batendo de esquerda. É um mundo habilidoso esse Sérgio Guilhos. Sérgio Guilhos não. Anderson Guilhos. Anderson Guilhos. Esse é o chamado ato falho. Depois de tantos anos trabalhando com o repórter cinematográfico Sérgio Guilhos. Há mais de 25 anos no escritório da Globo em Londres. É o Anderson Guilhos. E joga no time do Flamengo. Passando dos 3 minutos no segundo tempo. Aí sai tocando o André Luiz. Recupera a posse de bola. O Flamengo ali pelo meio. Felipe Melo faz o toque para frente. Aí o Robert. Vem buscar. O lançamento na tentativa do Robinho. Chegou o Alessandro. Chega se complicando na perna esquerda. Bate de qualquer maneira de perna direita. Tira o perigo dali. Mas segue o lateral. Já já vamos ver. O gol do Seumir. Gol do Figueirense. Que virou o primeiro tempo ganhando o Juventude por 1 a 0. Uma recuperação impressionante do Figueirense. Chegou a estar em último na tabela. E nesse momento está entre os 8 mais bem colocados. Nesse momento. Aí vem o Santos de novo. Melo fez a jogada com o Robinho. A graça que ele faz. A habilidade do Robinho. Como joga fácil. Bonito. Bateu para o gol. A galera gostou. A bola foi para fora. Vamos aproveitar então. Depois de rever esse lance. Passa para ver o gol do Figueirense. Ficamos devendo ali. No show do intervalo. Aí a jogada. Lá em Caxias, amigo. Não, foi do Jacone. Lá na casa do Juventude. O gol do Seumir de cabeça. O Juventude que continua ali na quarta colocação com 34 pontos. Só que o Figueirense vai para 30 agora. Passa a ser o sexto colocado. Brigando nas sextas e sétimas posições ali. Com o Atlético Mineiro. Alessandro. Oh, a finta ali. Deu o troco. Para cima do Robinho. Liedson. Acabou perdendo. Jogada limpa. André Luiz sai tocando. Robert no meio. Flamengo recupera. Outra vez o André Gomes tocou na frente para o Liedson. Tem o Zé Carlos. Tentou achar um espaço. Bom jogador. Insiste. Zé Carlos bateu de perna esquerda. A bola foi para fora. É só tiro de meta outra vez para o Santos. Globo. A gente se vê por aqui. Em Bratel. Planos e tarifas. Economia o ano todo. E você viu lá o filho do Robert ali agitado. E bota a camisa do Santos a 10. Que é a camisa do pai. Olha o Santos chegando. O William que já fez o primeiro gol do Santos. Puxa mais atrás. Aí o lançamento para a área. Fechou por lá o Robinho. A bola tocou nele. Foi para fora. E aí de novo o filho do Robert. A camisa 10. A camisa do pai. Olha lá. Cheio de moral ali. Olha lá. A mulher do Robert. A filha do Robert sentada ali ao lado dele. E o filhinho todo agitado. Mas ele é tão pequenininho que a meia junta com o calção. Está todo ali vestido de branco. Uma gracinha realmente. O filho do Robert. Patrick de 5 anos. Aí a informação do César Augusto. Patrick. Depois o César não sabeu o nome da filha dele também que está ali né. Mais quietinha mas está ali também. Bonitinha ali sentada ao lado da mamãe. Aí o Robinho. Tentou a finta ali. Para cima do Felipe Melo. Faz o corte de Felipe Melo. Toca no meio para Zé Carlos. Chegou o Elano. Chegou cometendo a falta. A falta que favorece o Flamengo. Zé Carlos tem pressa. Esse é o Evandro. Já sai Zé Carlos de novo. Vai para cima da marcação do André Luiz. Deveu vantagem. Arriscou na perna esquerda. Bateu para o gol. Bateu para fora. Só tiro de meta. Amanhã 15 para as 2 da tarde. Você vai curtir uma festa de arromba. Para homenagear a Jovem Guarda. Mas é uma nova Jovem Guarda né. Especial Jovens Tardes. Para agitar um pouquinho a sua tarde. De domingo a amanhã. Você faz o seguinte. Você sai antes para votar. Se no seu estado tiver segundo turno para governador. Você vota aí. Governador da sua preferência. Depois vota para presidente da república. Candidato da sua preferência. O importante é que você compareça. Vote. Cumpra aí o seu dever. De cidadão brasileiro. Um dia importantíssimo. Para o Brasil amanhã. Tá certo. Vai ter que encarar a fila. Vai demorar. É complicado. Mas tem que ir lá votar sim. Aí parte a Tirson com a bola dominada. Vai bem para cima da marcação de Paulo Almeida. Aparece lá atrás o André Luiz para fazer o corte. Tem gol. Já tem gol no segundo tempo. A Tirson tenta. Ele joga pela direita. Joga pela esquerda. E olha o Figueirense amigo. 2 a 0. Figueirense em cima do Juventude. Igor. Figueirense nesse momento. O sétimo colocado. Juventude nesse momento. Quinto colocado. Que vai ficando com 34. O Santos está ganhando. Vai para 35. O Santos vai se igualar ao Corinthians. Vai ter dois jogos a mais que o Corinthians. Mas vai se igualar ao Corinthians. O Atlético Mineiro tem 30 pontos em 19 jogos. O Figueirense vai chegar a 30 pontos com 20 jogos. Por isso o Atlético. Seria sexto e o Figueirense sétimo. A Tirson na cobrança. Pode ter uma chance aí o time do Flamengo. Bate com habilidade. Perna esquerda partiu por baixo. Aí o Júlio Sérgio para fazer a defesa. Lietzio inventou. Mas faz outra boa defesa o Júlio César. Este time jovem do Santos. É um outro bom jovem jogador do Santos. O goleiro Júlio Sérgio. Vamos já para nove minutos desse segundo tempo. Três para o Santos. Zero para o Flamengo. Bota a pressão. Melhora no segundo tempo o Flamengo. Daí a pouco o Casagrande vai dizer o que aconteceu aí para esse crescimento do Flamengo no jogo. Olha o toque de cabeça. Já é a terceira ou quarta oportunidade que o Flamengo tem no segundo tempo. Casagrande. É um absurdo relaxamento da equipe do Santos. O Santos fez 3x0 no primeiro tempo. Voltou para o segundo. Totalmente acomodado. Tocando a bola de lado. Não forçando. Não marcando pressão. Dando espaço. E o time do Flamengo pode não ser tão bom. Mas está lutando para sair do rebaixamento. Para fugir do rebaixamento. E tem bril. Tem história nessa camisa. Se ficar acomodado é capaz mesmo com 10 jogadores complicar essa vitória tranquila que o Santos está tendo até agora. Aconteceu isso no jogo do Santos contra a Portuguesa também. Da mesma forma. A Portuguesa. O Santos estava com o jogo na mão. E acabou relaxando. E quase perdeu a partida para a Portuguesa. É. Os jogadores do Flamengo. Na exceção aí do Lietz. Do Atísson. Já consagrado Atísson. Pode não ser grandes jogadores. Mas estão jogando. Justiça seja feita. Estão jogando com valentia. Com raça. Com determinação. Com 10 jogadores. Perdendo por 3x0 na casa do aniversário. E com um jogador a menos. E o Leão começou a se ritar ali. Olha lá. Começou a dar duro no time o Leão. Está percebendo. Claro. Ali a mesma coisa que o Casagrande percebeu aqui. Que mudou o comportamento do time do Santos. E tem mais gol. E tem mais gol. É o Juventude. Agora aqui desconta. Leonardo Manci. Agora 2 para o Figueirense e 1 para o Juventude. Já já vou mostrar esses dois gols. Assim que a bola dá uma paradinha aqui. Continua o 1x1 português de São Paulo. 0x0 o Grenal lá em Porto Alegre. 1x0 o Atlético Paranense do Curitiba. 1x0 o Goiás em cima do Gama. Aqui vamos acompanhando. 3 para o Santos. 0 para o Flamengo. O Edson fazendo um bom toque. Recebendo de volta. Partido aqui pela esquerda. Zé Carlos se mexe pelo meio. Ele vai para cima da marcação do Maurinho. Faz o toque. Recebe de volta. Adiantou demais. Tirou rasgando de qualquer maneira o capitão do Santos, Paulo Almeida. Galvão. Diga César. Filhinha do Robert é a Júlia. A mulher dele é a Adriana. A Júlia que é judoca. Porque menina é judoca. Acerto. O Sérgio foi lá. A ficha completa ali da família. O competente Robert, número 10 do Santos. Vem para o ataque. Ele que recebe por ali. Recebe também a falta. A Jada vão mostrar. Os dois gols que aconteceram em Caxias. O segundo do Figueirense. E o gol do Juventude diminuindo a diferença. Aí o Santos vem ao ataque. Baurinho. Cruzamento. Bola clara. Toque de cabeça. É pênalti. Olha só o que faz. O Balnei vai ser expulso, Jair. Tem que ser expulso. Porque isso é um absurdo. E a maneira como ele se dirigiu ao árbitro. Vamos ver o que que o... Vai expulsar. É, o Wilson do Sousa Mendonça agora vai... Não tem nenhuma dúvida. Perfeito. Excelente arbitragem do Wilson do Sousa Mendonça. Jogadores têm que aprender a respeitar a autoridade. O hábito entendeu que foi pênalti. A bola toca na mão do jogador. E olha o que que ele tá dizendo. Um monte de bobagem. Sabe? E vai pra lá. Vamos acompanhar. No momento que a bola é alçada. Ela segue em direção à área. O jogador cabeceia. Ele leva o peito e o braço. Então a bola toca no braço na parte superior. É um lance difícil. O hábito tava de frente. Ele tem a intenção de levar o peito na bola. Eu acho que não há... A marcação foi errada do pênalti. Não houve a penalidade. Ela toca no peito. Em cima o jogador tenta girar. Mas nada justifica a ação do jogador de protestar e da maneira que foi. Falar o que falou pro árbitro. Errou na interpretação do lance técnico. E agiu corretamente na expulsão do atleta. Ele teve inclusive tranquilidade pra ouvir ali. Um monte de desaforo. Ficar esperando pra puxar o cartão vermelho. Agora também me deu o Casagrande a impressão que ele botou o ombro na bola. Agora é difícil, né? Controlar a cabeça do jogador nessa situação do time do Flamengo. Ladeira abaixo. Vai como se fosse uma avalanche em direção à segunda divisão. Eu diria... Me arriscaria a dizer uma coisa, Casagrande. Só a torcida do Flamengo pode salvar o Flamengo com presença no Maracanã, empurrando o time. É só o que pode ser feito. Apoiando. E o jogador tá descontrolado. E é normal, né? Tá perdendo por 3x0. A equipe tá caindo. Não foi pênalti. Ele sentiu que o árbitro errou. Não tá certo. Essa reação, mas não dá pra controlar. Eu acho que nessa situação é meio difícil. Ele não agrediu. Ele desabafou porque ele sabe que não foi pênalti. É, e também foi correta a atitude do Wilson, que ele ficou ali ouvindo tudo e esperou o momento certo. O time do Santos não tem nada com isso e tem o pênalti ali pra cobrar. É o Lano que tá pronto ali pra cobrança. Atrás no sufoco o goleiro Diego. Calma, o Wilson de Souza Mendoza fica esperando ali. Uma substituição, Valvão. Tá saindo o Liedson, número 9. Entrando o Anderson, número 14, que é lateral esquerdo. O Evaristo vai povoar ali dos jogadores defensivos. É que ele não, é que ele perdeu o outro zagueiro, amigo. Ele já tava jogando com os dois reservas. Perdeu o André expulso, agora perdeu o Valvão expulso. Daqui a pouco ele vai ter que entrar ele de zagueiro do time do Flamengo. Aí vai o Elano pra cobrança. 14 do segundo tempo, partiu o pé direito, bateu na trave. Perde a chance do quarto gol. O time do Santos e o Flamengo com 9 em campo, perdendo por 3 a 0. E a Tirso no ataque, valente, se manda o time do Flamengo. A finalização ali foi do Anderson, número 14. Ele passou ali, você tá vendo a repetição da cobrança. Pegou forte na bola, o Elano, a bola subiu demais, pegou no travessão. E fica o time do Flamengo agora, Casagrande, porque o Anderson Gilson, que entrou, não foi pra zaga. Agora o Anderson vai pra lateral, parece que vai pro meio o Atiço. E quem será que tá de zagueiro lá atrás? A armação tá complicada, ele tem que escolher ali, já que ele não tinha os dois titulares, jogou com os dois reservas, os dois foram expulsos, vai ter só improvisação. E a única saída, apesar que agora ficou muito mais difícil, é o Atiço jogar no meio mesmo. Jogar toda bola, todas as bolas, você muda a Atiço, pra ver se cria alguma coisa e consegue diminuir o resultado. Já que chegar um empate, eu acho que é meio difícil agora. Fica sem zagueiros por ali, fica com um... Um espaço, um espaço vazio, totalmente. E cartão amarelo pro Felipe Melo. Tá completamente descontrolado em campo o time do Flamengo. Corre o risco de novas expulsões, Wright? Sem dúvida nenhuma, Galvão. É, o detalhe, Galvão, é que a equipe do Flamengo, ela poderia até, quem sabe, né, a área do casamento tem um resultado melhor, se não fosse a irresponsabilidade do André naquela entrada absurda, por trás, violenta e a do Valnei. O árbitro errou, marcou errado, tudo bem, ele até tem maneira de protestar, chega lá, não foi, o senhor se equivocou, não foi, foi no meu braço, mas não da maneira que nós vimos, não é, não ouvimos, mas vimos ele falar para o árbitro. Realmente, as duas expulsões corretas, que prejudicaram tremendamente. Então, a responsabilidade dos dois jogadores é direta, quem sabe, nesse resultado. William ficou sentindo ali, Roberto para a cobrança, partiu a bola batida, esquerda do gol do Diego, a tentativa do palmo a meio, da bola saiu. Aí o goleiro do Flamengo, assustado por ali. Vamos ver os gols lá em Caxias, vamos lá? Vamos ver. Primeiro, segundo gol do Figueirense. O lançamento para a área, o Igor. Ajeitou. Adiantou. E matou o lance ali. E aí o Leonardo Manzi, descontando. Para o Juventude. Portanto, dois para o Figueirense e um para o Juventude. Aqui, três para o Santos, zero para o Flamengo. Com nove jogadores apenas em campo, o time do Flamengo, a bola bateu ali. Wilson de Sousa Mendonça, está aí o Anderson, que entrou de lateral esquerdo, foi para o meio, realmente, o Atirson, falta em cima dele, e falta que favorece o time do Flamengo. Dois jogadores a menos do time do Flamengo. Três gols de diferença, vai para cima, os jogadores honram, pelo menos, a camisa do Flamengo. Na próxima quarta-feira, o Flamengo vai receber o Corinthians no Maracanã. Ele é torcido do Flamengo, tem uma missão quase impossível, ajudar o time. Aí o cruzamento para a área. Dá pelo meio, corte feito de cabeça. Chega o Evandro. Olha o lançamento para a área, cruza a Carlos. A bola passa, e o Júlio Sérgio chega para fazer a defesa. Aí vem o Flamengo de novo. Outra vez o Anderson. Fez a proteção ali na chegada do Robert. Insiste o Robert. Robert e Maurinho na jogada, falta cometida em cima do Anderson. Aí o Wilson de Sousa Mendonça. E em princípio, o Evalista pediu para que o André Gomes e o Evandro joguem ali atrás. É isso aí. E o Olímpago, os dois se mandam para o ataque. Mas não tem o hábito, não tem sequer cacuete de jogar de zagueiro. Aí o Santos tocando. Vamos a 19 minutos, segundo tempo, 3 a 0 o Santos. O Santos já perdeu um pênalti, o Flamengo tem apenas 9 em campo. Os dois zagueiros foram expulsos. Um por agressão ao Robinho. Aquilo não é falta, é agressão. E o outro por reclamação. E nesta segunda, às 9h30 da manhã, os baixinhos vão ter uma alegria sem tamanho. Com a estreia de Xuxa no mundo da imaginação. Olha o Santos chegando, elando, tentou um toque, jogou muito alto. A bola foi para fora. E o torcedor deita e rola ali, faz a festa, se diverte. É a festa da torcida do Santos. O Santos vem de três derrotas consecutivas. Estava lutando pela liderança. Caiu para a quinta posição e agora vai voltando à quarta posição. Por enquanto, com essa vitória de 3 a 0, tem mais gol por aí. Olha o Botafogo, 2 a 1 em cima do Fluminense. Vai tentando espantar o fantasma da desclassificação. Nesse momento, é o 18º Fluminense da 17ª posição. É o futebol do Rio de Janeiro. O Fluminense é 17º, o Botafogo é 18º, o Vasco é 21º e o Flamengo é 24º. Será que isso é só mera coincidência? Ou será que está mais parecido com incompetência? 20 minutos no segundo tempo. Pega a bola batida, a defesa do Júlio Sérgio. Boa cobrança, Júlio Sérgio fazendo a defesa. Pegou firme o Anderson, que entrou bem. Jogando ali pela esquerda, bate firme para o gol. E a boa defesa do Júlio Sérgio. Escanteio que favorece o time do Flamengo lá pela direita. O Atirson vai para tudo que é lado. Bate falta, joga na esquerda, joga no meio, cobra o escanteio. Subiu por lá o André Luiz, meteu pela linha de fundo, outro escanteio para o outro lado. E o Flamengo com 9 jogadores, casa grande. Vai pressionando o Santos ali atrás. O Santos acomodou, relaxou completamente. Mesmo com 9, perdeu um pênalti, está muito relaxado. Tentou o gol ali, é do São Paulo, hein? Vamos ver a cobrança do escanteio, já já você vê por aí. São Paulo 2x1, Luiz Fabiano. Vai confirmando a liderança do time do São Paulo. Vai, por enquanto, chegando aos 40 pontos. Com 21 jogos realizados, já confirmando classificação. O time do São Paulo que nesse momento estaria abrindo 4 pontos de vantagem para o São Caetano na segunda colocação. E aí vem o Santos de novo. Robinho. Foi para o chão, fez lá uma graça, ficou reclamando. Alguma coisa que aconteceu, hein, Wright? O jogador do Flamengo, ele sente que não vai chegar na bola. O Robinho também não. O braço em cima não é aquele braço de empurrão. Não é um empurra, ele apoia normal em função do deslocamento. Na minha opinião, nada. O problema é que depois, na sequência, Wright, já a bola fora do campo, o joelho pegou do rosto do Robinho. Absolutamente sem querer, quer ver? Ele vai para o chão ali, ó. Ali ele faz uma graça, né? Isso, perfeito. Mas é que quando cai, olha só, quer ver, ó. É. Na passada, foi sem querer, a bola já estava fora. Exatamente, a observação foi perfeita, Valvão. Aos 22 minutos, 3 a 0, Santos. Vamos ver o gol do Botafogo? Vamos ver o segundo gol do Botafogo? Já, já a gente vai ver. Um probleminha aqui, já, já a gente acompanha o segundo gol do Botafogo. Você vê que o Robinho estava sendo atendido exatamente da ajoelhada que ele tomou no rosto ali. Atira-se ali pelo meio. Ele vai abrindo o caminho, vai abrindo o espaço. Flamengo vai para o ataque, a chance do gol. Boa, bola batida cruzada na frente do gol do Júlio Sérgio. Anderson Guilhos perdeu a chance clara do primeiro gol do time do Flamengo. Perdeu a chance o Anderson Guilhos. Então vamos ver o gol do Botafogo, vamos lá. Ele é o Inácio na cobrança, ele falta fazendo dois para o Botafogo, um para o Fluminense. E teve a chance, realmente. E o Flamengo joga muito mais fácil com o 9 do que jogava no primeiro tempo. Joga muito mais tranquilo e a torcida do Santos, mesmo o Santos ganhando por 3 a 0, se o Santos continuar assim, relaxado, dando oportunidade do Flamengo chutar em gol, chegar frente a frente, vai começar a chiar. Porque está muito claro isso, esse é o típico jogo. Vencer por 3 a 0, adversário com 9, marca a pressão, faz 4, 5. Não deixa o adversário jogar. Ao invés disso, o Santos dá um espaço tremendo para 9 jogadores do Flamengo, principalmente para o Atilson, que é o jogador mais perigoso. Tem dois jogadores a mais, põe um em cima do Atilson e acabou. Você mata o único jogador do adversário que só tem 9. Vamos dizer, o saldo de gols é importante para um lado e para o outro, né? Olha o Santos chegando aí. Do mesmo jeito que o técnico do Flamengo disse que é importante não tomar mais nenhum gol, pode precisar do saldo de gols. O Santos no posicionamento ali, entre os oito, também pode precisar desse saldo de gols. E o Santos mexeu, o Leão mexeu, César. Saiu o Elano para a entrada do Wellington. Garoto de 20 anos, o Wellington entrando no lugar do Elano. Wellington número 15 no lugar do Elano. Mais um garoto nesse time do Santos aí. Time jovem, que às vezes peca exatamente pela falta de alguns mais experientes. Olha lá a graça que fez aí. Já chegamos fazendo graça, o Elano. Todo mundo que entra quer fazer. O primeiro lance deles é fazer uma graça. É aí que entra o treinador, que eu acho que tem que entrar aquela personalidade do Leão. O jeito que ele é. Ele tem que dar uns gritos com a garotada para jogar sério. marcar, porque não é só o saldo de gols, é a personalidade do time também. Você faz mais gols, dá ajuda na classificação, mas ajuda também na personalidade. Olha aí o Robinho chegando, a bola tocada para o meio. Salvou lá pelo meio. O André Gomes jogando de zagueira improvisada na defesa do Flamengo. Aperta o time do Santos. O Elano torna o Escobate. Bola bateu no Evandro. É. Saca do Flamengo. Agora é Evandro e André Gomes. Felipe Belo. Ficou caído um jogador lá, hein? André Gomes. Tem que jogar de zagueiro e tem que partir para a maçã, ó. E toque-se e manda para frente. Zé Carlos. Abriu na esquerda. Anderson. Aí o Matilson. Abelidoso, Matilson. Abelidoso. Passou da linha da bola. Puxou para o meio. A marcação em cima dele. É do Bernardi. Flamengo vem chegando e outra vez a bola passa ali. A direita. No gol do Júlio Sérgio. Então vamos ver o gol do Luiz Fabiano. Segundo gol do São Paulo. Agora dois para o São Paulo, um para a portuguesa. No Carindé. Jogada aqui na esquerda. Cruzamento. Chegou. Dividindo com o goleiro Bosco. O Luiz Fabiano fazendo o segundo gol do São Paulo. E o Santos vai para o ataque de novo. Aí o Robert. 25 minutos. A chance. A bola batida para o gol. Louva a gente se vê por aqui. Itaú Cardi. Só ele tem o Itaú de vantagens. Olha o Evaristo. É a preocupação do Evaristo. Assim como tantos outros que fizeram parte de um passado de glória do Flamengo. Não está merecendo isso o Evaristo não. E que normalmente é até brincalhão. Muito gozador. Então você vê a expressão de tristeza ali do Evaristo. Casagrande. Um time de tantos jovens como o time do Santos. Teria que surgir uma pergunta como essa. Quer ver? Vamos lá. Pergunta do internauta aí para o casamento. Olha a pergunta para você. Casagrande. Qual é a grande revelação desse brasileiro? Quem será que fez essa pergunta aí? Para você responder. Olha. Eu gosto tanto do Diego. A Ana Cristina, né? Que fez essa pergunta. Eu gosto tanto do Diego como o Robinho. Mas eu me divirto mais de ver o Robinho jogar. Eu gosto de ver o Robinho. A audácia que ele tem. A coragem. Partir para cima. A habilidade técnica. A velocidade. Eu pagaria. Eu já falei que eu pagaria ingresso uma vez para o Denilson. Para ver o Denilson. Eu pago para ver o Robinho também. Tá certo. A internauta Ana Cristina é torcedora do Santos. Também concorda com o Casagrande dizendo. Que o Robinho tem ele aí. O Casagrande tem umas especiais muito curiosas. Mas que dizem a verdade. Eu me divirto mais com o Robinho. Futebol é acima de tudo diversão, né? Claro. Você vai para o estádio. Lógico que você torce para uma equipe. Você quer que a sua equipe vença. Mas quanto mais bons jogadores estiverem em campo, é melhor. Quando tem o Maradona. Mesmo sendo o Brasil argentino. Não era legal ver o Maradona jogar? Mesmo jogando contra o Brasil. Quer dizer, diverte. São grandes jogadores. Não. 90 não divertiu muito, não. A Copa de 90 garanta. Eu sei que não divertiu ninguém. Nenhum brasileiro se divertiu ali, não. A Argentina, para quem não se lembra, ganhou do Brasil. De 1 a 0 uma jogada do Maradona. E um gol do Canidia. E o Brasil foi embora da Copa do Mundo. Tem gol aí, ó. Empate do Fluminense. Magno Alves. Daqui a pouco a gente vê o gol. A bola passando, saindo do gol lá atrás. O Diego para fazer a defesa. 28 minutos. Se vira ali o Flamengo. Joga com valentia. Perde por 3 a 0 na Vila Belmiro. Lá na Vila Famosa, na Vila do Pelé. E joga apenas com 9 jogadores. Os dois zagueiros foram expulsos. Aos 28 minutos. Vamos ver o gol do Magno Alves. Roda aí pra gente. Pelo firme de perna esquerda ali. Fora na área, não deu chance ali pro Carlos Germain. Tá tudo igual no Maracanã. 2 a 2. Revoltamos ao vivo com 3 para o Santos. 0 para o Flamengo. Chegando pra parte final do jogo. Anderson Gilson. Escolando o lançamento ali. Bernardi foi quem fez o corte. Aí o Léo. Robert. A marcação em cima dele é do Felipe Melo. Boa. A marcação do Felipe Melo. Chegando, cortando bem. Tentou jogar de qualquer maneira pro meio. Não tinha ninguém. Apenas o capitão do Santos, o Paulo Almeida. Tenta a tabela. Recebe de volta. Ele bate forte. Ficou no chão. Pediu a falta. Mandou seguir o Wilson e o Sousa Mendonça. Ó o Robinho. Lançamento do Robinho. De qualquer maneira o Evandro tirando de lá. E fica outra vez no sufoco o Flamengo. Wellington. Abriu pela direita. Pro Maurinho. Robinho. Lá vai ele. Sai de dois. Ficou pedindo o pênalti. O que será que ele deu aí? Vai dar cardão amarelo pro Robinho. No função ter entendido que o Robinho falciou a jogada. Se jogou. Vamos acompanhar. No momento em que ele dá o toque, nada. Não aconteceu. A jogadora do Flamengo, o Atilson, vinha desequilibrado. Já vinha de lado. Já não vinha com condições. Olha aí. Sente que não vai dar. Já tá caindo aí. Antes do toque. Nem toque aconteceu. Aí depois ele pula e se joga mesmo. Depois ele pula e se joga. Ele faz uma fantasia legal e tal. Joga bem. Mas também é um artista. Não divertiu muito dessa vez não, Casagrande. Esses são os vícios que vão aprendendo os jogadores mais jovens. Que eles não deveriam olhar pra esse tipo de coisa. Nessa jogada ele tinha driblado perfeitamente. Os dois jogadores do Flamengo. Se ele fica de pé, ele leva a bola e vai pra frente do gol. Faz um cruzamento. Ele preferiu tentar cavar o pênalti. Aí o Wellington. Tem mais gol por aí na rodada importante. São Paulo. Luiz Fabiano de novo. 3 a 1 São Paulo. Vai sobrando o time do São Paulo. Léo puxou pra trás. Ó o Robinho. Pro Léo. Pro Robert. Devolução. De qualquer maneira o Anderson Gilson dá um chutão na bola pra atirar dali. Aí tenta vir o Flamengo outra vez. O Evandro tava jogando de zagueiro. Tocou no Atilson. Voltou no Evandro. Lançamento pra ninguém. Zé Carlos não tava por ali. 30 minutos. Vamos pra 31. Globo a gente se vê por aqui. Vamos lá. Pepsi Twist. Pepsi com toque de limão. Descubra. Daqui a pouco promoveu o terceiro gol do São Paulo. Luiz Fabiano. Olha o Santos chegando de novo. Cheio de toque. Cheio de jogadores jogando na área. É aquela coisa de um time jovem cheio de habilidade. Ganhando o jogo fácil. A torcida fazendo festa. Então fica todo mundo fazendo uma graça por ali. Aí o Renato. Esse joga mais sério. Arrisca a batida pro gol. Pular o Robinho. Subiu a bandeira. Tava sendo marcado o impedimento. É aquela história, né? Bola batendo o jogador. Não tira impedimento de ninguém. Só se ela mudar a direção. Totalmente. Ou seja, no caso aí. O jogador do Santos já estava adiantando. Olha lá. Já estava na frente. Participou. Que ele corre em direção à bola. A bola bate no zagueiro do Flamengo. E vai pra ele. Mas ele já está em posição irregular. Não estaria em situação irregular. Se essa bola tocasse lá. Fosse em direção à esquerda. Batesse no zagueiro e viesse pro lado direito pro jogador que estivesse em posição irregular. Aí a jogada seria válida. E bateu tão forte que o André Gomes teve que ser atendido lá fora. Foi um jogo a água ali nele. Tomou uma pancada forte. na finalização, na tentativa de finalização do Renato. Amanhã, 15 para as 2 da tarde, você vai curtir uma festa de arromba pra homenagear a jovem guarda. A nova jovem guarda. No especial, jovens tardes. Chegou duro ali o Zé Carlos. Chegou cometendo a falta. E o drama do Flamengo pro jogo de quarta-feira com o Corinthians é ainda maior do que hoje. O técnico avarista de Macedo só vai ter um zagueiro pra escalar no jogo contra o Corinthians, que é o André Bahia. O restante dos zagueiros ou está machucado ou suspenso. Os dois jogaram hoje tão suspensos. É que o André Bahia tava suspenso e vai poder voltar. Aí o toque de cabeça e o corte do Felipe Melo. Vai precisar mais do que nunca da nação o Rubio Negro, o time do Flamengo. Time fraco, que sofre, o torcedor vai ter que ir lá no Maracanã. O torcedor do Corinthians vai marcar presença, como sempre, claro. O Corinthians tá aí, ó. Na terceira posição. Com 35 pontos. Não vai dar pra alcançar o São Paulo. O São Paulo tá ganhando, tá indo a 40, mas pode ocupar a segunda posição. O Corinthians, além de se classificar entre os oito, quer ficar entre os quatro pra levar vantagem logo no parcelamento das quartas de final. E o Santos tem mais uma alteração aí, César. Saindo o William pra entrada do Bruno. Bruno também atacante, número 18. 18 anos. Mais um garotão. E o Robert ali vai pra complexão do escanteio. Camila toda do Robert lá na Vila Belmira. Você já viu? O toque de cabeça. E o Diego faz a defesa. Vamos ver o terceiro gol do São Paulo? Vamos lá. Cruzamento e Luiz Fabiano. Ficou sozinho, deixado Luiz Fabiano sozinho, de perna esquerda, ele jogou pro novo. Galvão, quando a Ana Cristina perguntou sobre a revelação, eu poderia também ter falado o Luiz Fabiano. Só que eu acho que o Luiz Fabiano já é uma realidade. Ele é o melhor atacante em atividade aqui no Brasil. Ele faz gols, ele é forte fisicamente, ele tem técnica, ele cabeceia bem. É um jogador que, pras próximas convocações aí, pras próximas formações de seleção, até a Olímpica, tem grande chance e deve fazer parte da seleção. É, dá pra formar uma belíssima seleção olímpica, hein? Luiz Fabiano, o Cacá, o São Paulo, essa garotada. Diego, o Robinho, o Paulo Almeida, tem vários jogadores que estão sendo. Dagoberto, o Atlético Paranaense, que é excelente também. O Cleberson, que também vai ter idade olímpica ainda, já campeão do mundo. Dá pra formar uma, você falou, um Atlético Paranaense, me lembrei do cap, pro Cleberson. Já dá pra formar uma grande seleção olímpica. Daqui a dois anos, em Atenas. Será que vem dessa vez a tão esperada medalha de ouro olímpica? Só falta isso ao futebol brasileiro. Olha o Leão aí. Pro Robinho abrir. Olha lá o Leão. Pro Robinho abrir. Fala pro Robinho abrir. Deu pra pegar claramente a informação, a ordem do Leão ali. Aí o Wellington. Bem o Atilson. Fazendo a marcação por baixo, vamos pra 35 minutos no segundo tempo. Lançamento do Atilson pro Zé Carlos. Tem a chance, saiu mal do gol. O goleiro levou vantagem a Zé Carlos. Atilson foi pra área. O Flamengo quer esse gol, precisa do gol. Atilson, perna esquerda. Ajeitou, bateu em cima da marcação do Santos. Teve outra chance. O curioso é que o Flamengo, mesmo com um time fraco, o nobre jogador, teve pelo menos umas três chances muito claras de gol no segundo tempo. Aí o Santos. Faz graça e a galera gosta. Robinho partiu. Botou na frente e tocou na trave. Olha só, abriu o rebote. Vem voltando do fundo de campo, Robinho. Aí não pode, né, Raik? Explica como é que é isso. O jogador tá... Pode ser marcado em perimento o jogador que tá fora de campo? Não. Fora de campo, não. Se ele fica paradinho lá, legalzinho, só tô escondido aqui. A jogada é legal, perfeita. Ele tá, faz a jogada, toca e vai pra linha de fundo. Já está em posição regular e volta de uma posição regular para participar da jogada. Perfeito, arbitragem. Quer dizer, quando ele pisa no campo que ele entra em jogo, ele tá em posição regular. Tá em posição regular, exatamente. Ele deveria ter ficado fora de campo pra alguém mais chegar. Mas o outro tava tão longe que não chega. Se ele fica lá fora, a bola vai pela linha de fundo. Não tinha jeito de pegar a bola, mas é acho. Algum atacante vai ficar quieto ali no fundo, que é a verdade. Não, não vai ficar, não vai nem prestar atenção se tá impedido ou não. Ele vai ver a bola passando ali, chance de fazer o gol e vai voltar. Globo, a gente se vê por aqui. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. E aí vem o Santos, quer o quarto gol, se segura o time do Flamengo. Robert fez a graça dele, foi atingido por trás pelo Alessandro. O juiz deu vantagem pro Santos. Aí o Robinho, e é o que é ele mais aberto ainda. O Robinho que teve a chance agora no quarto gol, jogou a bola na trave. O Santos confirmando a vitória, vai pra 35 pontos. Vai se igualar ao Corinthians, com 21 jogos contra... Contra 19 jogos do Corinthians. Olha o cruzamento, a chance outra vez do quarto gol e volta a se complicar a vida do Botafogo. E o Romário quebra o galho do Flamengo. O Romário faz o terceiro gol do Fluminense, 3 para o Fluminense, e sabe o que acontece com isso? O Fluminense vai pra 28 pontos. O mesmo número de pontos de vitória e de Guarani. Você viu que o Fluminense agora há pouco a gente mostrava sempre 17ª posição? Com esse 3 a 2, eu não lembro de ter visto exatamente a posição, mas ele vai brigar pela... Com 7ª e 8ª colocações. Vai aos mesmos 28 pontos de vitória de Guarani. Ele, no critério, ele fica na 9ª posição. Apesar de ter 19 jogos, hein? O Vitória tem 20, a posição do Fluminense é boa. Aí os mesmos 28 pontos do Vitória, 19 jogos e o Vitória com 20. Você viu a bandeira marcando ali, o IPDV tem mais gol aí. E o Juventude empata. Então o Figueirense cai pra 10ª posição. Figueirense não tem mais 30 não, tem 28. Fica atrás do Fluminense. Olha só, Vitória, Guarani, Fluminense e Figueirense, todo mundo com 28. Não, e tem mais o Grêmio também com 28, que o Grêmio tá empatando 0 a 0, tinha 27. Todos esses times brigando por duas vagas. Vai pegar fogo o campeonato daqui pra frente. 38 e 30 no segundo tempo. Já já nós vamos ver o Romário fazendo gol de pênalti do Fluminense. Mais um gol do baixinho no Campeonato Brasileiro. Ali o Fluminense vai livrando a cara aí do futebol carioca. E o Santos vem chegando. A bola arriscada, batida pro João Diogo no centro do gol. Faz a defesa, faz festa, a torcida do Santos. Ai, a festa da torcida Santista na Vila Belmiro. A repetição do lance ali da cobrança. 39 minutos. André Luiz faz o corte ali atrás. Renato recebe pelo meio. O Fluminense teve muita vontade, mas deve ter cansado também, né? O 9 jogou, segurou, foi pro ataque, teve chance de gol. O time deve ter. É, ali desgaste físico, emocional, né? Jogando pra fugir do rebaixamento. 9 jogadores, 1 expulsão, perdendo pro 3 a 0. Fora de casa. Quer dizer, o desgaste é muito grande. Agora tá meio entregue já. Mas os resultados estão favorecendo o Flamengo, né? Porque o Botafogo... Olha, veja só. Flamengo 21 segundo. O Gama 23º, o Botafogo 24º. O Gama tá perdendo e o Botafogo também tá perdendo. O Goiás e o Fluminense estão livrando a cara do Flamengo aí. Do mesmo jeito que a briga vai ser muito dura pra definir as últimas 3 colocações ali. Entre os 8 mais bem colocados. O Flamengo vai ser muito dura pra quem quer fugir do rebaixamento. Deu sorte agora o Flamengo, por enquanto, com esses dois resultados. Tá perdendo o Botafogo e tá perdendo também o Gama. Vai ficar bola ali atrás do Flamengo. Deixa a bola parar pra gente ver o gol do Romário. Aí atrás o goleiro Diego. Vamos lá ver o gol do Romário. Vamos ver. O Germano sai e faz pênalti em cima do Romário. O Romário bate aí, não tem. Não tem castigo, vai lá e faz o terceiro gol. Aí o Santos tocando bola. E o outro gol que saiu foi o impacto do Juventude contra o Figueirense. Você vai vendo tudo que vai acontecendo nesta rodada importante do Campeonato Brasileiro. E tá todo mundo na briga ali. Porque quem não tá brigando pra chegar entre os 8, tá brigando pra não cair. O Atlético Paranense tá ganhando. Vai tentar brigar de novo. Dá pra classificação. Se confirmar, o Lutão vai 27 pontos. Isso iguala ao Curitiba com 27 pontos. 41 minutos. Globo a gente se vê por aqui. Brama, refresca, até venzamento. Aí vem o Santos. Vem tocando, Robert. Tentativa ali, pela esquerda. Chega o Alessandro, faz o corte, insiste o Robert. André Gomes. Toca por lá o time do Santos. Daqui a pouquinho, logo depois de terminar aqui, Santos e Flamengo. Você vai ter todos os gols dessa rodada e a classificação. E aí o preto aí, ó. Foi substituído, no cartão amarelo. A festa que faz a galera do Santos. Depois de três derrotas consecutivas. Aí o Renato. Robert. É o Santos atrás do quarto gol. Se segura ali, como pode, o time do Flamengo. Tá bom. Lívia César. Você falava das três derrotas consecutivas. O Santos está pedindo a anulação do jogo contra o Paesangu. Segundo ele, perdeu um jogador, não pode substituir. Acabou prejudicado por um erro que não foi de dentro de campo. Foi da polícia, então, que está pedindo a anulação do jogo por causa disso. Aí a festa da torcida do Santos e o Rádio, quando nós conversávamos antes do início do jogo. E você dizia da Rádio, que o juiz não podia ter dado sequência. Quer dizer, não tem nada escrito em regulamento não. Era uma questão de bom senso, né? Questão de bom senso. Deixar bem claro aqui o Paesangu, jogadores, enfim, torcida, como você já falou. Nada a ver com a história. O problema é o seguinte, é que o jogador, o Santos já tinha feito as três substituições. O jogador foi retirado de campo em função de uma violência absurda da polícia. A equipe foi prejudicada, porque querendo ou não, faltavam três minutos oficiais e mais o acréscimo que o hábito deu, que foram seis minutos de bola corrida. Então, o Santos vai recorrer. Não existe jurisprudência firmada. O TJD da CBF vai ter trabalho para julgar, mas o Santos, nesse aspecto, foi prejudicado. Eu queria a sua opinião, para ficar bem clara para o telespectador. Se você estivesse ali, você não teria dado o reinício do jogo. Olha a bola na área. Depois o Wright responde. André Luiz chega, o Flamengo faz o quarto. Se você estivesse ali em campo, já é Roberto Wright. Você teria mandado o jogo continuar ou teria parado o jogo? Não, eu teria interrompido a partida em função desse detalhe. As substituições já efetuadas do Santos, não iam para a equipe jogando com menos um, em função, como já disse, da violência policial. Não pode ter continuado, não poderia ter continuado a partida. Antônio Pereira da Silva. Retira-se, inclusive, agora da FIFA esse ano. Aí, portanto, falou José Roberto Wright. E o Tribunal de Justiça Esportivo que resolve essa encrenca aí. Aí vem tocando o time do Santos e a galera gosta. Paulo Almeida, o capitão. Vem o toque. Valente o Flamengo. Valente o Flamengo se segurando ali atrás. Vocês vão dar para a gente mostrar agora. Se eu não parar o gol do empate do Juventus. Você vai ver todos os gols. Tem mais gol aí, ó. E o Grêmio faz 1 a 0 em cima do Inter. Rodrigo Mendes. Olha o Grêmio indo para a sétima posição. O Grêmio tem 27 e vai para 30. Fica atrás do Atlético Mineiro ali. Joga o Vitória para o oitavo. Tira o Guarani da lista dos classificados. O Guarani joga na segunda-feira. Deixa o Fluminense em décimo. Figueirense em décimo primeiro. Vai embolando tudo. Uma das melhores coisas que a FIFA fez foi a adoção dos três pontos para o Vitória. Em uma semana muda tudo. Mas não tem meio termo agora, né, Casagrande? Ou quem está brigando para cair dos oito ou está brigando para não cair. Todo mundo está disputando o campeonato. Em cima ou embaixo da tabela, até o final, até a última rodada, vão brigar para conquistar alguma coisa. Dois minutos de acréscimo. Vamos ter dois minutos de acréscimo. Três para o Santos e zero para o Flamengo. Cada dia vai ficando mais importante. Olha a bola batida para o gol. E nessa quarta-feira, você vai ter a volta das transmissões no mês de semana. Porque terminado o horário político, termina a campanha. A campanha já terminou, a votação termina amanhã, amanhã. Já vamos conhecer quem será o novo presidente do Brasil. E os governadores que ainda estão em disputa em segundo turno em alguns estados. Então, na quarta-feira, 9h40 da noite, nós vamos voltar com o futebol. Para começar, só um jogo assim, já para mexer. Flamengo e Corinthians. Vai ter Palmeiras também, jogando, se não me engano, com o Botafogo, amigo. Olha a sua briga. Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras é o último, o Botafogo é o antepenúltimo nesse momento. São jogos aí que vão mexer com a emoção do torcedor brasileiro na volta do futebol. Quarta-feira, à noite. Vamos para 46 minutos. Tivemos, então, o gol do Grêmio, tivemos o gol do Juventude. Vamos ver tudo isso daqui a pouco. Você vai ver todos os gols. E aí, em bola, na área do Santos. Atilson, porta lá atrás, de capitão para capitão. Do capitão do Flamengo, Atilson para o Palmeiras, capitão do Santos. Vambora, vambora. Aí o desânimo do Atilson. Vai conhecer o dia melhor, Atilson. Jogando na seleção brasileira. Jogando no futebol italiano. Não deu certo por lá, mas parece ter recuperado a forma, tá? Bem de novo, Atilson. Um belíssimo jogador. E o braço apita o centro do campo. Wilson de Sousa Mendonça. Final de jogo na Vila Belmiro. Três para o Santos, zero para o Flamengo. O Santos, com isso, vai para 35 pontos. Vai se igualar em número de pontos ao Corinthians. Dividindo ali a terceira colocação. O Flamengo permanece no limite extremo do rebaixamento. Porque o Grama está perdendo e o Botafogo também. Nós vamos agora, lá em campo, com César Augusto e Eric Farias. Vamos conversar com o Robinho, autor de um dos gols do Santos. Apontado pelo Casa Grande como revelação do campeonato brasileiro. Robinho, foi tranquilo para o Santos. O Santos numa posição bem cômoda agora. Olha, graças a Deus, acho que era esse o nosso objetivo. Uma posição melhor na tabela. Acho que com a vitória de hoje, nos dá um pouco mais de tranquilidade aí para o nosso objetivo maior, que é a classificação. Pelas expulsões, foi mais fácil do que eu imaginava ou não? O Santos até deu uma relaxadinha depois que conseguiu o terceiro gol. Olha, acho que foi em busca do gol. Acho que jogamos com um jogador a mais. A maior parte do tempo, isso facilitou um pouco. E o mais importante é que a gente conseguiu mais resultados positivos. Aqui com o Alessandro. Alessandro, a situação do Flamengo chegou no limite. O time não pode mais perder porque corre o risco sério de cair para a segunda divisão. Da onde tirar força já para enfrentar o Corinthians quarta-feira? Olha, já passamos isso aí já no último campeonato brasileiro. Eu acho que muita gente não tirou lição disso aí. Estamos passando isso de novo. Eu acho que eu passei tudo aquilo, senti na pele. O filme está passando mesmo. Vou mudar o que eu ando fazendo. Vou, sei lá, tentar fazer alguma coisa para que o Flamengo não fique nessa situação. Só porque não é possível que em dois anos seguidos o Flamengo vive o mesmo momento. Então, a gente cabe a cada jogador aí fazer uma auto-crítica aí e ver o que pode melhorar para o Flamengo sair dessa situação. Você está com medo do Flamengo ser rebaixado, Alessandro? Olha, eu tenho coragem para tudo. Não vou ter medo não porque eu encarei ano passado e vou encarar esse ano de novo. Só é difícil entender porque é um clube tão grande e vi dois momentos assim, um atrás do outro. Ano passado e esse ano. Obrigado, Alessandro. Dalvão Bueno. Sendo valente, jogando o futebol que sabe e tendo coragem de dar uma declaração como essa. A culpa não é dele nem desses jogadores que aí estão. Todos os problemas administrativos do Flamengo nos últimos anos. Voltamos já, já. Gols, muitos gols para você. Globo, a gente se vê por aqui.